Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal Bambu gemendo em Brasília, Pacheco contra a parede Vai dar ruim, será que ele vai conseguir segurar toda essa enxurrada no peito? Porque meu irmão, é muita coisa, são 6 GB de notícia bombástica Até o momento eu acredito que não saiu nem 0,5 GB, pelo menos é o que eu acredito Porque conversinha de zap dá muito pouco, pouca conversa Muita conversa quer dizer, dá muito pouco cabate Então tem muita coisa para sair, o Pacheco já começou a dominar no peito Não sei se ele vai segurar essa aí até o final Acho que até o final, ou ele pede para sair, ou ele levanta a bunda da cadeira E dá prosseguimento nesse tal impeachment aí do poderoso chefão Amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, botão abaixo e vamos para mais um vídeo Pacheco sugeriu que os parlamentares que pedem o impeachment de Moraes Parecem agir para ter engajamento nas redes sociais Eu inclusive como presidente do Senado, defendi e aprovei no Senado Federal Uma proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal E é incrível que esses mesmos que pedem agora impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal Se calaram durante oito meses, depois de ter aprovado no Senado Federal Essa PEC das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal Como se pretendessem não a solução do problema de limitar poderes institucionais Mas que pretendessem a lagração de rede social, o engajamento de rede social Pautado no desequilíbrio, pautado em medidas de ruptura Bom, Piotr, só para esclarecer, essa fala ocorreu depois do Rodrigo Pacheco Receber uma homenagem da Universidade Federal de Minas Gerais na última sexta-feira Ele falou esculhambação O que ele acha, então, quando um juiz é tudo num processo que não pode abrir de ofício dentro do Supremo Ele é conhecedor do direito, ele sabe o que é Só não é o direito Pode ser qualquer outra coisa Talvez esculhambação, presidente Rodrigo Pacheco O que ele acha, por exemplo, quando a Procuradora-Geral da República Naquele momento, Raquel Dodd Na abertura desse inquérito mãe Na verdade, madrasta ou padrasta, sei lá o que é esse negócio Mas enfim, o inquérito da fake news Lá, cinco anos atrás, pouco mais de cinco anos atrás Quando foi aberto a Raquel Dodd, Procuradora-Geral da República O Rodrigo Pacheco também sabe o que é Procurador-Geral da República Disse que o Supremo estava abrindo um inquérito ilegal E que o Supremo estava se tornando um tribunal de exceção Ele também sabe o significado de tribunal de exceção Esculhambação é isso E há quanto tempo? Agora ele acusa os deputados de não darem resposta Bom, quem pauta a Câmara A votação na Câmara é o Arthur Lira De não darem resposta A essa boa iniciativa dele Nós elogiamos aqui Quando ele disse, por ato monocrático Não dá para pegar e derrubar a decisão do Congresso e do Executivo Só que, se não me engano, acho que está no Senado também A decisão da Câmara com relação ao foro Que a Câmara já votou Bom, então por que está parado lá também, no Senado? O presidente Rodrigo Pacheco precisa ir um pouco além nessa explicação Posso falar ou não? Vai lá, Augusto Rapidinho É preciso ter coragem para ser tão covarde Ele é um comparsa dos ministros do Supremo Porque o escritório dele tem uma causa bilionária Que tramita do Supremo Que trata do desastre de Mariana E ele defende a empresa para pagar Para pagar, gastar A palavra dele, no vocabulário dele Gastar menos dinheiro com as indenizações Ele é contra as vítimas E se ganhar esse processo Ele vai anexar a sua conta bancária a mais alguns bilhões Portanto, é comparsa Interessado diretamente em bajular Ministros do Supremo Agora, ele que vai se despedindo Não da presidência Mas do cargo de senador Foi eleito Porque os mineiros Nem prestaram atenção na figura De quem seria a opção para Dilma Rousseff Ele foi eleito Porque a Dilma Rousseff Precisava ser derrotada Não saberiam Ou não podiam saber Os mineiros Que ele era tão ruim Ou tão, tão comparsa Quanto seria a própria Dilma Então, ele não tem autoridade Para falar sobre isso Ele tem agido como comparsa E como comparsa Será avaliado pelos eleitores Na próxima candidatura Silvio, para fechar Em 30 segundos Paula Em jornalismo A gente deve sempre evitar adjetivos Adjetivar Mas no caso do Rodrigo Pacheco Há um adjetivo Ele é um fanfarrão Aquele que se gaba Da coragem Ou da valentia Que não possui E esculhambação É o que ele está fazendo Com o país Com a história Com a política E se ele está preocupado Com a inflação Com o dólar Com a economia Nós aqui Como esse vídeo mostrou Com umas 231 capas Mostram Estamos preocupados Com a liberdade Com a verdade E há um ano E meio Um ano e sete meses Especialmente Estamos preocupados Com a vida Das pessoas Que estão presas A uma tornozeleira Ou a uma cela Injustamente Por causa de gente Como ele Só para fazer um reparo A proposta que termina Com o foro privilegiado Sobre o caso Vaza Toga O nosso repórter Cristian Costa Conversou com Eduardo Kultz Que é advogado Do Eduardo Taliaferro E aí A gente vai ver Um trecho Dessa entrevista Onde o advogado Afirmou Que o ministro Alexandre de Moraes Acumula Funções Indevidamente E nós Manejamos Uma argüição De impedimento Ao ministro Barroso Presidente Do Supremo Para que ele Pudesse verificar Que um colega Sem as prerrogativas De punção Exclusivas Da presidência Fez Não está Arando em queda Mais uma vez Infelizmente Ele está Diante de um caso Em que a Toga Se confunde Com o chapéu De vítima Que o chapéu De vítima Se confunde Com o crachá Com a bolacha De delegado De polícia Que A forma Que se faz Também se confunde Com a Procuradoria Geral da República O advogado De talhaferro Declarou ainda Que essas irregularidades Processuais São suficientes Para o encerramento Do inquérito A gente pede Ao ministro Barroso Como objetivo Principal O trancamento Desse inquérito Que agora Está travestido De PET E liminarmente Que ele possa Considerando Que o ministro Alexandre Instaurou o inquérito De forma Equivocada Dentro desse inquérito Já determinou Uma medida grave Que é de busca E apreensão Venha uma liminar Impedindo Que o ministro Possa tomar Qualquer outro Tipo de providência Que possa eventualmente Até ser mais grave Até o julgamento Final Dessa arguição Onde de forma Colegiada Possa se verificar O desrespeito Ao regimento Interno E determine-se O imediato Arquivamento Deste inquérito Agora Travestido De petição Bom Ana Deixa eu te ouvir Se você quiser Concluir aí O que falávamos No bloco anterior Quando trouxemos aí A declaração De Rodrigo Pacheco Sobre a análise No pedido de impeachment Do ministro Alexandre de Moraes Fica à vontade Agora a gente trouxe aqui Uns trechinhos Dessa entrevista Que foi concedida Ao nosso repórter Aqui Cristian Costa Com o advogado Do perito Eduardo Talhaferro Sobre o Pacheco Não tenho muito mais A acrescentar não Só dizer para a nossa audiência Fazer o recorte Dessas falas Do Pacheco E espalhar Porque ele fala De uma realidade Que não é a do Brasil Completamente alucinado O diagnóstico dele Sobre trazer um pedido De impeachment É uma coisa Totalmente esquizofrênica Não é a realidade Que estamos passando Sobre o advogado Do Talhaferro Paula Bom Apontar erros Na atuação De Moraes Eu não sei Se é pleonasmo Ou redundância Porque é o que nós Temos visto Nos últimos anos Aqui Então a defesa Pede que Barroso Encerre o inquérito Considerado irregular Mas para usar um jargão Das redes sociais Entra na fila Porque o que tem de inquérito Considerado irregular Nas mãos do Alexandre de Moraes Olha, não está Não está nessa Nessa história Nós temos muita coisa Para consertar no Brasil A gente vem falando isso E agora fica mais óbvio ainda Que por estarmos sempre falando Sobre os desmandos Do Supremo Tribunal Federal Nós tivemos uma perseguição interna Mais uma vez Quero até Fazer das palavras do Augusto As minhas palavras Agradecer o assinante Porque é exatamente Esse comprometimento E essa responsabilidade Com o nosso assinante Que fez com que nós Não cedêssemos um centímetro Um milímetro Não Nós vamos continuar aqui Mostrando que de fato Está perturbando De maneira grave O Brasil Então, Paula O advogado do Talhaferro Apontar esses erros Na atuação do Moraes Acho que a única coisa Que eu tenho para falar É Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo E um outro questionamento Dentro desse contexto Do Talhaferro É Bom Se não fossem os 6 gigabytes Haveria alguma Nem que fosse uma denúncia Anônima do Talhaferro A alguma autoridade De que os inquéritos Estavam sendo manipulados Ou planejados De maneira irregular Eu acho que isso tudo Está acontecendo Porque os 6 gigabytes Fieram à tona Só isso Agora a gente fala Sobre eleições municipais O candidato A prefeitura de São Paulo Pablo Marçal Se posicionou Como vítima de censura Depois da decisão Da justiça eleitoral De suspender As suas redes sociais No sábado O juiz Antônio Zorz Determinou A suspensão Dos perfis de Marçal Sob suspeita De abuso econômico Ao incentivar Com recompensas financeiras A produção de vídeos Por seus apoiadores Zorz Atendeu ao pedido Feito pela campanha Da candidata Tabata Amaral A decisão Ressalva que Pablo Marçal Pode criar novas contas Para a propaganda eleitoral Desde que não retome A estratégia Silvio Navarro Decisão polêmica Desse final de semana Então do juiz Que decidiu suspender O perfil Do candidato Pablo Marçal Ele que já abriu Um novo perfil Que já tem mais de Dois milhões De seguidores E o Pablo Tinha uma estratégia Criou até uma competição Nas redes sociais E pagava mais Para quem fazia mais cortes Do candidato Nas redes sociais E aí então A justiça eleitoral Entendeu que ele estaria Cometendo abuso Econômico E portanto Suspendeu Caçou aí o perfil Do candidato Nas redes sociais A questão que fica Essa iniciativa Da justiça agora Favorece ao candidato Silvio Como é que você Avalia a situação Eu acho que o abuso Nesse caso Parte da justiça E esqueçam Por um segundo Que o candidato É o Pablo Marçal Podia ser o prefeito Ricardo Nunes Podia ser Essa Tabata Amaral Essa deputada Tabata Amaral Que é autora De um pedido De censura Veja o lado Ditatorial Dessa jovem Deputada Podia ser qualquer Candidato Guilherme Boulos Por exemplo Eu acho Que censura Mordaça Retirar Redes sociais É algo Que nós Assistimos Em 2022 E que terminou Muito mal Inclusive Nós passamos Aqui boa parte Do nosso programa Nos últimos dias Mostrando O que é que Acontecia Nesses gabinetes Do ministro Alexandre Moraes E o ministro Alexandre Moraes Era o presidente Do Tribunal Superior Eleitoral Naquela eleição Então Aparentemente Ele fez escola Porque esse juiz Decide A exemplo Do que Moraes Fez no passado Decide pela mordaça Decide pela censura Isso macula o certame É preciso que todos Tenham as mesmas condições E neste caso Está muito claro Que as redes sociais Se tornaram O grande alvo Porque é um trunfo Do Pablo Marçal Ele tem milhões Milhares Centenas de milhares Seguidores Então Ele se tornou alvo Dessa deputada Ditadora Que é a Tabata Amaral Tão jovem E pregando o retrocesso Pregando a censura Então Não importa se é Chico ou Francisco Censura Não E a ministra Carmen Lúcia Presidente do TSE Destravou recentemente Uma ação Que pode ameaçar A candidatura De Pablo Marçal Para a prefeitura De São Paulo A ação É movida Por Aldineia Fidelix Viúva De Levi Fidelix Ex-presidente Do PRTB Que morreu Em 2021 No processo Aldineia Acusa Leonardo Avalanche Atual presidente Do PRTB De desrespeitar Um acordo interno Firmado em fevereiro De 2023 Que envolvia A concessão De cargos E direitos Dentro do partido Caso O processo Judicial Dê ganho De causa Aldineia A comissão Provisória Que validou A candidatura De Marçal Pode ser anulada A viúva De Levi Fidelix Alega Que ela Deveria Ter o controle Do diretório Do partido Em São Paulo E por conta Disso Qualquer ação De Leonardo Avalanche Seria Ilegítima Pioto Trouxemos aqui Trazemos essa informação Então relacionada Também ao candidato Pablo Marçal Aqui A prefeitura De São Paulo Que a ministra Carmen Lúcia Que é atual Presidente Do TSE Destravou Essa ação E que está em jogo Aí É a candidatura Aspectos aí Formais jurídicos Da candidatura De Pablo Marçal Pelo PRTB Não tive acesso Agora Esse é o tipo De coisa Que o Tribunal Superior Eleitoral Entra para mudar A regra do jogo Com o jogo Andando O nome disso É insegurança jurídica Lá atrás O tribunal Deveria se manifestar Sobre isso Agora Agora é insegurança jurídica Agora é mexer Na regra do jogo Com o jogo Andando Quando o candidato Inclusive Passou pela convenção Nós estamos num momento Em que os candidatos Já estão em campanha Se já estão Se já passaram Pela convenção Isso já está autorizado Vai mudar agora Tudo de repente Então daqui a pouco Vai se pegar aí Um detalhe De uma questão Partidária interna Não resolvida Para se suspender E com que interesse Também isso tudo Está sendo movido Eu não estou nem aqui Também fazendo acusação De uma parte Ou de outra Porque de novo Eu não tive acesso Ao processo Mas agora Depois Uma convenção Precisa valer Para alguma coisa O TSE precisa saber disso Deu a convenção Está valendo Eu preciso de uma hecatombe Para mudar o jogo Não me parece Que isso seja suficiente Nem razoável A justiça deveria Ter um mínimo De razoabilidade Agora Qual vai ser a decisão Da ministra Chama atenção Porque abre Cria de novo E assim Clima de insegurança O eleitor não sabe Se ele leva a sério Ou não O candidato que pode Ou pode não ser candidato Ponto Qual o ganho Democrático Para a eleição A festa do povo Da democracia Para usar uma expressão Lá dos anos 80 Bom pessoal Parece brincadeira De mau gosto Mas a gente Já meio que imagina De onde surge Tudo isso É A gente imagina Aquela tal Da Abin Do paralelepípedo Todo mundo Já meio que imagina De onde que sai Todas essas Trambicaria É Porque não faz sentido Não faz sentido O cara Eles sabem Eles sabem Que o cara Já ganhou É difícil Acreditar Nessas tal Pesquisa Difícil É muito difícil Acreditar Nessas tais Pesquisas Eles estão Movendo Tudo isso Para tirar o cara É porque Eles sabem Que o cara Já ganhou A probabilidade Desse cara Ganhar É gigantesca Aí vão tirar Alguém tem dúvida De que vão tirar O cara Eu não tenho Ele está lá Mas ele não está Ele está lá Mas não está Eu não sei Se tem como Remover ele Com o caminhão Andando Será que teria Como colocar ele Em algum outro lugar Com o mesmo Caminhão andando Com colocar em outro Partido Criar outro partido Será que teria Eu estou por fora Disso daí E se tiver Como fazer Também Eles não iriam Tirar ele Se tivesse Como colocar Eu acho que Também eles não iriam Tentar tirar o cara Porque ia dar Mais um tiro No pé Cara Que perseguição Esse pessoal Tem o mesmo medo Que eu acredito Que até o bolso Tem Até o bolso Tem esse medo Por que Se o mar salga Ganha Se ele ganha Em São Paulo A chance Desse cara Ser um bolso 2.0 É gigantesca Porque Ele tem Isso aqui Mais avançado Ele tem a Fala Ele sabe Falar Ele sabe Convencer Já o bolso Não Ele só fala Para um público Que é o público Igual a gente Que foi criado Tomando Nessa Sapeco Da mãe Que não tinha Essa conversinha Mola Que tem hoje Essa educação É uma educaçãozinha Meio estranha Meio diferente Tem até uns nomes Para a educação Eu até esqueci os nomes Ah, não venho Você dá educação Tal Para o seu filho Educação Eles deram Nome Para o tal Para a educação Educação Era o cinto Na mão Eu só olhava Para aquilo Ali Moço Eu olhava Eu olhava A gente Olhava Para a mãe Já sabia O que ia acontecer O que era Para você fazer Só de olhar Isso eu estou falando Da geração Oito, nove Que é a minha Imagina gerações Anteriores Olhou O pai E ninguém Ninguém Odeia Ou deixa De gostar A não ser Que tenha havido Tem raras exceções Mas por causa Dessas Sorrinhas Ninguém Odeia a mãe Odeia a pai Por causa disso Não Pode pegar Essa geração Oito, nove Para baixo Por causa De sorrinha Não tem nenhum Que não gosta Do pai e da mãe Pode ter Outros motivos Mas por causa Disso Não Aí agora Vem Essa geração No telinha Não sei nem Por que eu entrei Nisso Nesse assunto Mas os caras Estão com medo Do cara O fenômeno Os caras Estão com medo Do fenômeno Chamado Marçal O cara Com três dias Já tem mais De duas milhas De seguidores Quem me der Duas milhas De seguidores E lasqueira Duas milhas Rapaz Só quem sabe O poder Que tem duas milhas De seguidores Em um ano Já estaria Já estaria Eles estão dando Ao vento É para jogar água Né E vamos esperar E vamos esperar Que hoje O jornalista Glenn Solte mais Alguma coisa E mais Alguma notícia Bombástica Para incendiar Mais ainda Nosso cenário Político Que o bambu Está gemendo A taboca Está rachando Vamos ficando Por aqui Não saia Sem deixar O seu like Se ainda Não é inscrito Se inscreva No canal E até o próximo Vídeo Valeu